Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Recapitulando aqui, muitas pessoas me pediram que eu recapitulasse a carta de Satanás aos cristãos. E eu, por acaso, escrevi tudo e eu mesma vou falar, porque o áudio é muito baixo e não dá para se ouvir. Mas eu gostaria de pedir a vocês que vocês ouvissem o áudio até o fim. É muito sério, é muito importante que você assista, que você ouça, ok? Eu vou virar para o lado lá da outra câmera. Enquanto eu estiver falando, vai ficar passando umas imagens, umas imagens muito feias que tem nesse vídeo, mas, por favor, assista até o fim. Não tenha medo, somente escute, ok? Porque isso é uma carta de Satanás aos cristãos, é uma advertência. Então, meus amados, por favor, assistam até o fim e coloquem o seu comentário, ok? Eu vou virar para o monitor para que você assista, ok? Dá licença. Ai, Jesus, essa câmera está abençoada. Tem hora que ela não quer segurar de maneira alguma. Deixa eu tentar aqui, de outra maneira, para ver se eu consigo. Ou era para segurar, meus amados irmãos, aqui. O sangue de Jesus tem poder. Calma, segura aí. Vou ter que segurar. Deixa eu ver se tem jeito aqui. Quando abaixa, abaixa demais. O vídeo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok. Tá, já dá para ver. Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus, seja com eles onde quer que eles estejam, Senhor. E agora que nós iremos, Senhor, assistir esse vídeo, essa carta, Senhor, de Satanás aos cristãos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Seja lá o que for, Senhor, que ele é um derrotado, ele é um mentiroso, Senhor. E nós estamos lavados e remidos no teu sangue para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo. E agora, meus amados, eu vou começar a colocar lá, vou começar a falar, vou colocar ali as imagens para que você veja neste vídeo. Ok? E aí começa. Olá, meus irmãos. Tudo bem, meus amados? Estou aqui te enviando este áudio porque tenho aqui um material. Muito importante e achei muito interessante compartilhar contigo. O material tem o nome de A Carta do Diabo aos Crentes. Sei que é um tema um pouquinho fora do padrão, muito pesado, mas gostaria que ouvissem o áudio até o fim. Não é muito longo, ok? Por favor, ouça este áudio até o fim. Ah, neste material tem muito, muitas coisas, está contendo muitas coisas chamada uma advertência, muitas coisas boas que é uma advertência, ou seja, uma alerta para nós. Então, começa agora com uma frase que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu disse, vamos ouvir o áudio, você na verdade já começou a ouvir, não é verdade? Então, comecemos. Diz assim, não é mais quando eu começar a dizer, não é tão assombroso, mas quando eu começar a dizer o material, ele começa assim, é uma carta que o diabo enviou a todos os cristãos. Então, ouça o que ele diz. Ele é o diabo, Satanás. Leva ao conhecimento de todos os cristãos. Ele está trabalhando muito, embora que eles pintam de uma maneira feia, dizendo que ele tem chifres, caudas e outras coisas. Mas, entretanto, ele diz, ele não é bem assim. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que ele pode se transformar num anjo de luz. Na realidade, ele diz, ele frequenta a igreja mais frequentemente do que qualquer cristão. É lá onde ele se diverte, ele fica feliz. Vê muitos cristãos derrotados, que não leem a palavra, nem estudam a Bíblia. É nisto que ele se transforma, se transborda de alegria e fica a bater palmas. Ele se alegra tanto quanto na hora da pregação. Muitos saem para ir ao WC, outros à cantina, e ele faz a questão de os acompanhá-los e distraí-los para perder a pregação. Quem acha que ele não conhece a Bíblia, está totalmente enganado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ele põe sono nas pessoas, ele põe desencorajamento, ok? Quem acha que ele não conhece a Bíblia, está mesmo totalmente enganado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Porque é por isso que nas horas de culto ou aulas bíblicas, ele distrai os cristãos com conversas, ok? Ele faz cair a Bíblia, livros, etc. Para perturbar o silêncio de todos na hora do culto. Ele coloca sono, e não, para ficarem mais lentas as pessoas. A todo momento, para distrair e tirar os conhecimentos bíblicos, deixando-os cada vez mais fracos espiritualmente. E quando termina o culto, ele faz as pessoas esquecerem as Bíblias, as bolsas ou outros objetos na igreja para poder irritá-los a eles, ok? Para irritá-los a eles. Então, estás a ver como ele é? Pergunta, até crime dizer que ele é preguiçoso, ele diz que é um crime falar que ele é preguiçoso. E ele pergunta, não achas? Pergunta a ele, hum, ele adora criar inimizades dentro da igreja. Ele fica satisfeito ver crentes fofoqueiros, gostar de ver as crianças escreverem coisas feias nos bancos, apregarem chiclete nos bancos, nas paredes da igreja. Ele alegra tanto ver as coisas fora da ordem da igreja. Ele fica muito feliz, mas ele fica muito mais triste quando ele vê a igreja a cantar. Sabe por quê? Porque ele se lembra que ele foi o primeiro maestro. Por isso, se orgulhou e quis estar no trono, ser igual a Deus. Ele foi derrubado, perdendo o seu privilégio no céu. Hoje, na igreja, o que ele mais odeia é a música, ok? É o que ele mais odeia, é a música. Por que ele odeia mais a música? Porque nunca mais ele poderá dirigir uma congregação. Por este motivo, ele perturba por todos os lados a não cantarem, a não darem louvores, para que não produza algo divino para Deus. E ele pergunta ainda, o que achas? Achas que ele é burro? Está muito enganado. Lembre-se que ele foi o maestro iluminado no céu, agora derrotado e caído. Os louvores o atormentam. E é nisto que ele tira proveito. Quanto cariografia na igreja, é uma cariografia que ele tem visto muitos cristãos a fazer desafios de voz, de talento. Muitos crentes têm se deixado levar pelo talento, abandonando a unção. É aí onde a porta está aberta para ele entrar. Ele sabe que seu fim está próximo. Por isso é que, nestes últimos tempos, ele tem trabalhado dobrado para levar multidões com ele ao inferno. Ele tem provocado muitas mortes nos hospitais, acidentes, nas estradas. Ele diz que tem feito coisas terríveis, desviando as pessoas. Ele diz que tem feito coisas mesmo tremendas. Ele tem desviado o alvo dos cristãos. E tem usado muitos cristãos a irem a lugares de idolatria, discotecas, noitadas, etc. Ele tem o maior desejo de acabar com o cristianismo na Terra. Mas não será possível, ele diz. Sabe por quê? Ainda há muitos crentes fervorosos espiritualmente. E as orações deles têm atrapalhado muito o homem-ferno. À meia-noite, ele sai, mas não tem conseguido atingir a meta. Pois há muitos crentes teimosos na oração. Mesmo não sendo abençoados, mas eles insistem em orar. Ele anda com raiva de certo tipo de crente, crente zeloso. Os cristãos zelosos, é que ele gosta deles. São aqueles... Mas é o que ele gosta mais mesmo daqueles que dormem muito na casa mesmo, na igreja. E passam todo o seu tempo ocupados com novelas, com televisão, filmes. São as ferramentas que ele usa para aprisionar os cristãos. O Facebook é uma das ferramentas, das algemas, que ajudam ele a correntar os cristãos. Ele se sente tão feliz quando vê os cristãos se divertindo com as imagens, as ironias e vídeos pornográficos. E ele se transborda de alegria, ok? Ele odeia crentes que jejuam. O jejum irrita-os, ele diz, que prefere matar alguém do que ver alguém jejuar. O jejum é uma ferramenta que o obriga a abandonar um corpo. O jejum enfraquece e o destrói muito, ok? Ele fica irritado quando toca nesse assunto, quando falam disso na igreja. Ele põe o espírito de preguiça nas pessoas. Às vezes, fala a eles, ele fala às pessoas, você está cansado, você não precisa de igreja, você não tem condições de ir à igreja, não vá aos cultos. Os cultos demoram muito, fica muito cansativo. É conveniente que você fique em casa descansando, divirta-se, descanse, não vá à igreja. Vê como ele é. Tem muitos métodos para distrair, tentar os cristãos. Ele pode usar alguém da família, amigos para lhe levar a pecar. Ele diz que ele é terrível. Ele tem destruído casamentos, usando o marido ou a mulher, a fazer coisas irritantes para levar seu parceiro a pecar. Eles festejam quando os casais se separam. Ele é o inimigo do casamento, ele diz. Ele diz que nunca vai descansar, enquanto não ver os cristãos derrotados, ok? Ele diz que tem lutado para que não haja conversão. Por isso é que ele tem os dízimos e ofertas, porque é através dos dízimos e das ofertas que o evangelho é propagado por todas as nações. Ele tem feito tudo para as pessoas não serem fiéis em seus dízimos e ofertas. Ele tem usado métodos para impedir as bênçãos. Ele sente feliz quando as pessoas não dão o dízimo e ofertas. Ele se sente envergonhado e irritado quando os cristãos dão seus dízimos, mesmo quando eles não são abençoados. Eles insistem, mas são burros ou o quê? Ele pergunta. Eles sabem que se insistirem a dar, serão abençoados. E isto irá... E isto irá a Satanás, ele diz. Vai lhes contar. Ele diz, eu vou lhes contar um segredo, ok? Ele tem visto mulheres cristãs, casadas e solteiras mesmo, andando pelas ruas, de barrigas de fora, ok? Tudo exposto, mostrando as partes íntimas. Mostrando as partes íntimas. Mesmo dentro da igreja, mulheres vestidas indecentemente, mostrando tudo, despertando a curiosidade da sexualidade nos irmãos. E é disto, hahaha, que ele dá risada e ele gosta. E vocês os provocam. Quando ele, o diabo, os usa, ele reclama. Você diz que a culpa é dele, que ele é o tentador. Ah, haha, ele não é culpado. Vocês é que se deixam levar-se pelas portas que vocês abrem. Os jovens se apresentam corruptamente, escandalosos, calças cinturas baixas, dizendo que estão na época do suéque. As calças caídas, mostrando suas vergonhas. E ainda são chamadas de migas, dentro das igrejas. Os homens cabeludos, trançosos, seus cabelos, raspas, cortes de galos, óculos escuros, etc. Isto os faz feliz. Ele fica muito contente, muito feliz, quando blasfemam de Deus. Bem, ele diz assim, ele acha que ele já falou demais. Por favor, se você der uma oportunidade para ele te usar, ele agradece, diz ele. Ele está atento a todos, com os olhos bem abertos. Bem abertos. Se você ama ele, não mostra essa carta a ninguém. Sem mais. Outro assunto, ele os dispensa. Deixando um abraço de toda a sua família infernal, diz ele. Desculpa, eu estou tossindo muito. Do inimigo certo, do inimigo certo, nas horas incertas. Assinado, diabo, satanás. Amados. Satanás diz, olha, embora te odeio, leve esta carta. Distribua a todos os cristãos. E eles respondem. E ela diz que respondeu, infeliz. A você não presto nenhum favor. Só vou receber esta carta, essa pessoa que recebeu esta carta dele. Para despertar meus irmãos que estão distraídos. E assim, nos últimos tempos, meus amados irmãos, satanás tem lutado para preservar o inferno. Vamos orar, vamos jejuar para acabar com suas armadilhas. Cuidado. Cuidado, meus amados irmãos, com o lobo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, diz o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada por ouvirem todo o vídeo. Eu agradeço a todos vocês por assistirem até o fim. E que Deus nos abençoe, ok? Porque nós não conseguimos esconder de Deus. Veja, Jonas, que ele foi cair no ventre da baleia. Por quê? Porque ele não obedeceu a voz de Deus. Então, jejum. Veja o propósito do jejum. Jejum e busque ao Senhor, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu volto novamente para mim o vídeo, assim, mostrando o final desse vídeo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, aí está, meus irmãos. Eu estou atendendo a vocês que me pediram que eu recapitulasse essa história desse vídeo. Que recapitulasse essa história da carta de Satanás aos cristãos. Então, eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vocês assistam até o fim. Porque é muito sério. Desculpa, porque eu estava tossindo, eu estou um pouco gripada. Mas é uma coisa muito séria. E que nós precisamos estar atentos à voz do inimigo quando ele vier falar com nós. Nós temos que poder dizer, sai, Satanás, em nome de Jesus. E nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. E assim eu oro. Senhor Jesus, abençoa todos os nossos ouvintes nesta tarde, neste dia, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor Jesus. Faz deles mais do que vencedores, Senhor. Ó Deus, e nos ajuda, Senhor, a vencer todas as provas. Que nós não demos lugar ao diabo, Senhor. Mas que nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus. Pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu abençoo todos os meus amados ouvintes. Todos os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Chegamos ao final. Mais de um vídeo. E que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade. Se Deus assim quiser. Em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado. E que você fique atento. E não dê lugar a Satanás. Em nome de Jesus. Amém.